do time do Cruzeiro, e saiu o grupo aí, né, o grupo B da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro é cabeça de chave do grupo B, pessoal. Cruzeiro vai enfrentar aí o time do Union La Calheira, do Chile, pessoal, Universidade Católica, Equador e Alianza FC da Colômbia. Esse é o grupo B da Copa Sul-Americana, os adversários do time do Cruzeiro. E o Cruzeiro tá de olho num jogador aí, num volante pessoal de 1,90m, Roberto Gagliardini, pessoal. 29 anos, o jogador aí de 1,90m, volante raçudo, tá atuando pelo time do Belgrano, vai ficar livre no mercado na metade do ano da janela internacional. O Cruzeiro está de olho no jogador rondando o volante aí, Roberto Gagliardini, não tem negociação em andamento, mas é um jogador, uma opção para o time do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião, se seria interessante aí o atleta para ser um reserva aí, ou até mesmo titular, né, uma opção para a volância aí, ser um substituto do Lucas Romero, né, o volante que não vai conseguir atuar todos os jogos, principalmente na Copa Sul-Americana, pessoal. Quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo de notícias do time do Cruzeiro. Um abraço à nação celeste.